De volta com o nosso balanço. Boa tarde mais uma vez pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. A gente começa falando de morte, tá? Na realidade, a gente começa falando de ousadia. Uma ousadia que terminou em morte. Dois homens morreram em confronto com a polícia militar durante a madrugada porque eles foram ali até o Penitenciário Estadual de Londrina, na Zona Sul, que fica bem próximo ao 5º Batalhão. É muro por muro. Eles foram até lá, e você lembra que a gente já mostrou um montão de vezes? O pessoal arremessando drogas lá pra dentro, faca. Agora, dessa vez, a bandidagem, pelo jeito, queria arremessar aquela muralha armas. Põe de novo a imagem pra mim, Fabinho, por favor, aqui, ó. Duas armas foram encontradas com os criminosos. E a polícia acredita que um revólver e uma pistola seriam arremessados lá pra dentro porque uma ala que fica bem próxima do local onde eles estavam, ela tá abrigando integrantes de facções criminosas. Gente muito perigosa. No momento que o pessoal que tava na muralha percebeu a presença deles lá e avisou a polícia, e eles notaram, peraí, a gente tem que fugir agora. Aí teve um erro de cálculo, que pra eles foi fatal. Ao invés deles fugirem com o destino à rodovia, com o destino à rua, eles foram no sentido contrário. Tava de noite, de madrugada, eles foram exatamente de encontro à entrada do batalhão. E lá eles encontraram os policiais que estavam a postos já pra fazer a abordagem. Eles tentaram atirar contra esses policiais. E aí não teve jeito, gente. Os dois caíram mortos lá mesmo, dentro do quinto batalhão. Meio dia e três, a Daiane Hens vai contar essa história inteirinha pra gente, agora no Balanço. Região sul da cidade de Londrina. Nós estamos, nesse momento, aqui num terreno que é da prefeitura. Daqui a pouquinho a gente vai dar um giro, mostrar pra quem tá em casa exatamente o que é isso aqui. Nós estamos aqui nos fundos da Penitenciária Estadual de Londrina 1. E olha só, aqui fica muito próximo desse terreno, fica bem ao lado. E esse local é extremamente utilizado pra que pessoas venham aqui e tenham acesso às alas, até mesmo o solário, onde os presos ali frequentam. Justamente pra poder jogar o quê? Objetos ilícitos, drogas, celulares. E foi justamente isso que acontecia durante a madrugada desta segunda-feira, por volta de uma e meia da manhã. E dois homens, eles que já haviam jogado alguns objetos, estavam com outros objetos também, segundo o boletim da polícia militar, dentro de uma mochila marrom, essa que vocês estão vendo aí nas fotos. Quando o policial militar que estava ali, ó, naquela guarita, o Luquinha vai mostrar pra gente, ele percebeu essa movimentação em plena madrugada, resolveu então ligar pra central da polícia militar, o Copom, avisou a movimentação que estava acontecendo aqui, nisso uma guarnição policial veio e aconteceu um cerco aqui, né, Tenente Castro? Como que foi? Essa situação de arremessar objetos, drogas, armas, tudo que é de ilícito para dentro da penitenciária é bastante comum. É bastante usual também as apreensões desses objetos e é muito rara a apreensão de menores aqui ou até mesmo a prisão de pessoas que acabam cometendo isso aí, porque eles são bastante rápidos. Veja só a extensão dessa área, uma área da prefeitura, e logo na divisa é o nosso batalhão aqui, o quinto batalhão. E o que acontece? Falta um perímetro de segurança para garantir a segurança dos agentes penitenciários, dos policiais que realizam esse policiamento. Facilmente ele é alvo aqui de um confronto de tiros, de ataque, isso é lamentável. E nunca houve então, dentre várias apreensões de objetos, raras prisões dessas pessoas que arremessam esses objetos ilícitos lá dentro, algo semelhante, onde essas pessoas estivessem portando armas. Dessa vez houve um diferencial. Esses homens foram apreendidos com diversas ferramentas. Eles eram suspeitos não de estar querendo arremessar apenas drogas, fumo, aparelhos celulares. Dessa vez a intenção, de repente, era de que eles estavam querendo invadir aqui a PEL. Para tentar arrebatar, de repente, algum preso, Carlos? Essa é a suspeição, porque com eles foram encontradas duas armas, um revólver calibre .38 e também uma pistola calibre .380. Houve esse cerco após essa invasão. Esses homens não descartamos a possibilidade de que estivessem também acompanhados. O policial da Guarita, é claro, viu a presença desses homens, pediu apoio imediatamente. Buscou o abrigo lá de cima, nada ele poderia fazer, não poderia sair de lá também. E aqui de fora veio, então, o apoio das viaturas, o cerco foi realizado. E segundo o consta, o boletim de ocorrência, esses homens estavam mal intencionados e apontaram essas armas de fogo para os policiais militares. Eles saíram aqui do pátio da prefeitura, pularam para dentro do 5º Batalhão. Veja só, eles eram realmente audaciosos para fazer tal atitude, cometer tal ato, sabendo que é um local de segurança, uma área militar. Tem policiais circulando lá por dentro, tem o policial fazendo a segurança interna ali e eles não se milindraram com isso aí. De repente, realmente estavam mal intencionados até mesmo para produzir, provocar algum mal lá dentro do 5º Batalhão. E vale lembrar também, né, Tenente Castro, que esse local que eles estavam aqui, porque a PEL 1, gente, ela é extremamente extensa, né, ela é muito grande. E justamente nessa ala, nesse local ali nas costas da PEL, onde esses dois criminosos estavam, ali dentro, nesse trecho, fica então a ala dos presos que ficam numa ala só de facção criminosa. Então, essa é a suspeição da polícia, que eles, de repente, estivessem tentando arremessar armas para poder virar a cadeia, ou seja, uma rebelião pudesse acontecer ali e os presos estivessem munidos de armas. Luquinha vai mostrar para a gente aqui. Olha só, tem um monte de tubulação aqui também. Isso tudo está meio que abandonado nesse terreno que é da prefeitura, pertence à prefeitura. E eles estavam por aqui, nesse cerco que aconteceu, então, logo depois que a polícia militar ficou sabendo, né, o que estava acontecendo aqui nessa situação, segundo informações, os dois tentaram pular para cá. E olha só que divisão mais precária do 5º Batalhão, isso aqui pertence já ao 5º Batalhão, para esse acesso aqui no terreno da prefeitura. Qualquer um, né, Castro, de noite, de dia, de madrugada, consegue pular facilmente aqui. E foi justamente isso que eles fizeram. Eles invadiram, então, essa extensão aqui do 5º Batalhão? Ali dentro, né, a gente tem uma boa iluminação, mas aqui nesse cantinho, na divisa, a gente vê que tem uma área bastante extensa. Ela tem uma parede formada por manilhas, tem árvores, então é um local bastante escuro. Nessa escuridão toda, os policiais militares acabaram se deparando, então, com esses dois homens que estavam portando duas armas de fogo. Um revólver calibre .38 estava municiado, uma pistola calibre .380 também estava carregada, pronta para ser utilizada. André Luiz de Oliveira, de 37 anos, que era de Paranavaí, tinha passagens na polícia por ameaça, lesão corporal e furto. O comparsa dele continua no IML sem identificação. E aí Obrigado.